Foram publicados nesta segunda-feira os preços mínimos a serem pagos para os produtos extrativistas, aqueles que são coletados diretamente pela natureza, como o pinhão, a borracha e a castanha. A política do preço mínimo evita prejuízos para o agricultor. Quando o valor de produtos como açaí, cacau, babassu e pequi está abaixo do preço mínimo, o governo paga a diferença para o produtor extrativista. Os novos valores para 15 produtos já estão em vigor e valem até junho do ano que vem. A lista dos preços está no Diário Oficial da União desta segunda-feira.